E aí, beleza? Aula de número 11 do curso de edição de vídeos com o CadenLive. Tema da aula, clipes de imagem. O trabalho com imagens no CadenLive se dá de forma igual a qualquer outro clipe visto até agora. A maneira como o CadenLive interpreta essas imagens é que é um pouco diferente. Eu já estou com um projeto criado, vídeo no binários do projeto e trecho desse vídeo na timeline. Tudo pronto para começar a trabalhar. Gente, muito obrigado pelos apoios ao financiamento coletivo. Graças à ajuda de vocês, podemos produzir conteúdo de forma contínua. Podemos fazer muito mais que isso. Então, se você gosta do nosso trabalho, apoie a gente. O link segue na descrição. Para inserir uma imagem, basta ir até o botão adicionar clipe ou pasta no painel binários do projeto, navegar até a imagem, clicar sobre ela para selecioná-la e clicar no botão OK para inserir a imagem no binário do projeto. Depois, é só arrastar a imagem para a linha do tempo. No meu caso, eu vou inserir o logo da Livre Labs no projeto e montar sobre o clipe de vídeo. A logo tem dimensões menores que o projeto, que é de 1280 por 720. E de cara, a gente já percebe algo diferente. A imagem, ao ser visualizada no monitor de clipe e depois de arrastada para a linha do tempo no monitor de projeto, muda de tamanho para o tamanho do frame do vídeo. Ela não distorce, mas é redimensionada. Isso acontece porque o Cadenlive ajusta ou tenta ajustar qualquer conteúdo presente no seu projeto para o tamanho do frame de trabalho. Para resolver o problema, devemos usar uma composição. Apesar da gente não ter falado sobre isso antes, fica tranquilo, o procedimento é super simples. Ao aproximar o mouse das extremidades inferiores do clipe de imagem, antes de chegar no seu limite, aparece um marcador de cada lado. Esse marcador permite a inserção de uma composição. Eu vou clicar no marcador da direita para habilitar a composição e, se necessário, vou redimensioná-la clicando e arrastando na borda esquerda até o início do clipe. A composição padrão é chamada de limpar. Para realizar os ajustes necessários, a gente deve exibir o painel de propriedades. Podemos fazer isso mudando para o ambiente de trabalho composição, que a gente criou lá nas primeiras aulas, ou exibindo diretamente o painel, clicando no menu Exibir, opção Propriedades. Eu vou mudar para o ambiente Composição. Então, eu vou clicar no menu Exibir, carregar Layout, Composição. Se você não alterou a interface padrão do Cadenlive, o painel de propriedades deve estar visível. Para configurar a composição, ela deve estar selecionada. No painel Propriedades, clique no drop-down da parte de cima e mude de Limpar para Composição e Transformação. Você deve ver uma série de opções no painel e, no monitor do projeto, uma moldura vermelha com um ponto em cada canto e um marcador ao centro. Nós vamos abordar o uso das composições mais para frente. Para o momento, entenda que, ao clicar e arrastar os pontos, a gente redimensiona a imagem. Se você fizer isso com a tecla Shift pressionada, a proporção será respeitada e, ao arrastar o marcador do centro, podemos mudar a imagem de posição. Essas alterações também podem ser feitas pelos controles do painel. Eu vou redimensionar a imagem e posicioná-la no canto inferior do vídeo. Uma forma mais simples de fazer isso é importar para o projeto uma imagem transparente do tamanho do quadro, no meu caso, 1280x720, e com o elemento dessa imagem, o logo da Livre Labs, já posicionado. Dessa forma, basta importar e arrastar para a linha do tempo. Uma observação para a utilização do tipo de composição de faixas a utilizar. Você encontra essa configuração no lado esquerdo das opções de modo da linha do tempo, na primeira opção, Composição de Faixas. O padrão é alta qualidade. Assim, você terá transparência preservada na imagem e o mesmo vale para a visualização, só que com menos detalhes. Já o modo nenhum anula a transparência da imagem, trocando-a para um fundo de cor preta. Caso venha a ter problemas com imagens transparentes no futuro, dá uma olhada nas configurações de composição das faixas. Existem outras formas de trabalhar com imagens no Kaden Live e, nos próximos vídeos, a gente continua falando delas. Curte e compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você gosta do nosso conteúdo, essas medidas simples ajudam o projeto a ganhar visibilidade. Dúvidas, críticas e sugestões nos comentários e até mais!